E aí família, tudo verde né? Bom, depois do jogo de ontem, ainda surgiu algumas polêmicas, já tinha antes polêmica, depois surgiu mais um pouquinho, então vou trazer tudo pra vocês aqui nesse vídeo, que eu estou muito revoltada. Mas antes, queria lembrar aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootable, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, você também pode acompanhar ao vivo e de graça, a Bundesliga e o Campeonato Francês, além de poder acompanhar também em tempo real o resultado do jogo que você quiser. O aplicativo do OneFootable é totalmente gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. Belezinha? Chegou até aqui? Exploda o dedo no like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, que eu estou sempre aqui atualizando vocês sobre as últimas do Palmeiras, também trazendo pós-jogo, se você não assistiu o pós-jogo de ontem, assista aí. Eu zoei um pouquinho o São Paulo, mas também não passei pano pro Palmeiras, né? Então assista o pós-jogo que eu fiz ontem aí, belezinha? Bom, gente, ontem o dia foi recheado de polêmicas, né? Teve a fala do vice-presidente da CBF, teve o Abel respondendo ao vice-presidente da CBF, chamando eles pra um debate, vamos por parte, né? Me revoltou demais a fala do vice-presidente da CBF, e eu me recuso a acreditar que tenha um cara, tá? Que fale isso daqui à frente, tá? Sendo responsável por uma instituição. Eu fico doida da vida, um cara que estudou, que tá lá se dizendo preparado, falar isso, gente. Pelo amor de Deus, isso é o cúmulo. Pra quem não viu, eu vou repetir, ele falou o seguinte, Palmeiras não é obrigado a jogar, eles querem ganhar, fazer caixa. Quem mandou ganharem, ganhem só metade, para não ter esse problema de calendário. Gente, parece brincadeira, parece que é uma criança de 15 anos, ou um torcedor fanático de outro clube, falando isso do Palmeiras. Como que um vice-presidente venha a público me falar umas grosserias dessas, gente? Não faz sentido, até porque, assim, né, o que me deixa mais revoltada é que o Abel teve que responder. Galiote, ô Maurício Galiote, pelo amor de Deus, é algo que eu cobrei de você, esses anos todos que você esteve na frente aí como presidente do Palmeiras. Aparece, meu amigo, é você que tem que dar a cara, é você que tem que responder, é você que tem que fazer uma nota de repúdio, faz qualquer coisa. Mas isso não pode acontecer, vocês não podem deixar isso acontecer. Um cara vir, dar uma entrevista e falar uma baboseira dessa, e eu não tô falando porque o Palmeiras não, poderia ser com qualquer outro clube. Vamos supor que ele tivesse falado isso do Flamengo, de qualquer outro time aí que tá brigando, sempre por títulos. Não tem cabimento falar um negócio desse. Pô, você tá disputando um campeonato, você vai disputar? Ah, eu não vou, eu não vou deixar, eu não vou ganhar, eu não vou disputar em alto nível, só pra não complicar o calendário. Gente, qual o sentido disso? O Palmeiras é gigante, a camisa do Palmeiras é gigante, graças a Deus que hoje nós podemos disputar qualquer campeonato em alto nível. Há cinco anos atrás aqui a gente tava desesperado, aí tava bom pra vocês, né? Né, o presidente, vice-presidente da CBF, aí tava bom. Quando o Palmeiras não tava disputando nada, quase caindo de novo, aí vocês estavam felizes. Quando a gente fala que o Palmeiras é perseguido, vocês falam, vem torcedor rival. Ai, palmeirense tem mania de perseguição. Mas olha o que um cara que é vice-presidente de uma instituição fala ao vivo aí, gravado, sei lá como foi essa entrevista. Mas eu fico indignada em saber que tem um pensamento tão mesquinho assim. O Palmeiras veio muito antes que a CBF, o Palmeiras já era gigante. Antes mesmo da CBF pensar aí em existir, a gente já tava ganhando títulos, né? Quem é vocês? Vocês precisam do Palmeiras e de todos os clubes aqui do Brasil. Não, ao contrário. Vocês precisam que a gente dê renda pra vocês, que a gente dê visibilidade pra vocês. Sem a gente, vocês não seriam merda nenhuma. Vocês são uma bosta. O que me deixa revoltada é o torcedor ter que ficar revoltado. O Abel, na entrevista, tá? O Abel, ele até chama. Bom, gente, eu não sou muito de assistir entrevista coletiva pós-jogo, porque eu não tenho tempo, né? Quando o Abel tá falando, eu tô postando vídeo pra vocês. Mas ontem eu fiz o favor de assistir, aí eu anotei algumas coisas aqui. O Abel, né, até chamou eles pra um debate. O Abel fala o seguinte na entrevista coletiva de ontem. Será que é obrigatório um estadual ter tantas equipes? Não poderia tirar uma ou duas no Brasileirão? Em vez de 20 equipes, não poderia tirar uma ou duas? Será que na Copa do Brasil não se pode fazer, em vez de ir de volta, afinal, só um jogo, um campo neutro, com uma Libertadores? Ó a moto. Calma, não vou fazer... Hoje não. O que isso... Já fiz. O que isso significa? Valorizar o espetáculo do futebol, os jogadores, a seleção nacional, criando situações para termos jogadores mais frescos. E ele citou também que ontem não foi um jogo ruim, né, comparado a outros, até porque ele colocou o time que jogou o Mundial, então os jogadores estavam descansados, mas que o Palmeiras tinha que ter no mínimo, no mínimo 72 horas de descanso. E é verdade, gente, a gente jogou quarta-feira e a gente jogou ontem, sexta-feira, fora os horários dos jogos. Isso é desumano jogar 9h30 da noite, o cidadão, o torcedor que quer acompanhar o jogo não consegue, porque acorda cedo no outro dia e não dá para ficar assistindo até meia-noite. Quantas vezes eu fui para jogo e tive que dormir lá em São Paulo porque não tinha ônibus para voltar de volta, para casa, porque o jogo acabava mais de meia-noite. Isso é desumano para o torcedor e para quem joga também. Ah, mas é um monopólio da Globo, eles que colocam o horário, não está acabando o monopólio? Vamos mudar os horários também, coloca um jogo 8h da noite aí, está de bom tamanho, 7h30. É ótimo, consegue assistir o jogo, consegue dormir de boa depois, sabe, é desumano essas coisas. Aí em vez de vocês, o vice-presidente da CBF, em vez de vocês tentarem arrumar um jeito, que, poxa, o Palmeiras está bem nas competições, né, vamos dar uma ajuda, sei lá, vamos ver o que a gente pode fazer por eles. Não, vem a público dizer que o Palmeiras está disputando tudo, que o Palmeiras quer tudo. É lógico que quer, porque se não for para ganhar títulos, nem disputa. Pô, deixa para lá, então. Fecha as portas, não existe mais time de futebol. Aonde já se viu uma barbaridade dessa, gente? O Abel também cita, né, que a gente tem que ter, o Abel também cita que temos de ter condições para recuperar e proporcionar bons jogos. É preciso todos terem vontade de mudar, o que ainda não mudaram há bastante tempo. Fora que antes do jogo, teve uma outra fala do Abel, que eu esqueci de anotar, esqueci de tirar print, e agora que eu estou gravando o vídeo, eu não vou aqui procurar para vocês. Mas ele disse algo de que, que é para trazer a público o que eles falaram em off, tipo assim, que tinha muita coisa por trás disso, né? Engraçado que logo depois do presidente, o vice-presidente da CBF falar isso, do Abel responder, nossa, tiveram um pênalti ontem para o Palmeiras, que não foi nem revisado pelo VAR, coincidência? Não sei, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha, pensando se foi maldade mesmo, ou se foi apenas coincidência. Bom, gente, era esse o vídeo do Zabafo, eu quero saber a opinião de vocês, e eu estou falando como torcedora do Palmeiras, porque a fala foi sobre o Palmeiras, mas isso valeria para qualquer clube, qualquer time que estivesse brigando todo ano em alto nível, e tivesse como ganhar brasileiro, libertadores, estadual, Copa do Brasil. Aonde que isso está errado, sabe? Eu não consigo enxergar aonde que isso está errado, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, e mais uma vez, eu repito, Maurício Gagliotti, faça alguma coisa. Você é o presidente, não é o nosso treinador que tem que dar uma entrevista coletiva bravo, porque ontem eu vi o Abel bravo, não é o técnico, é você. Você que está à frente do Palmeiras, você tem que bater de frente com a CBF, você tem que mandar uma carta, você tem que postar nas redes sociais aí, fazendo uma nota, qualquer coisa, mas apareça. Por isso que a gente bateu em você nesses anos todos, porque você deixava todo mundo falar e você se escondia. Então, apareça. A gente precisa de você, do nosso presidente, agora. Não pode deixar isso acontecer. Ah, mas o Campeonato Brasileiro está acabando, agora só daqui 3, 4 meses, não interessa. Já ajeita as coisas agora, porque eu não quero passar raiva nesse ano de 2021, não. Então, faça-me o favor. Eu não quero que o Palmeiras seja prejudicado por conta de um imbecil que não sabe o que fala, né, e se acha que... Porque tem um cargo de vice-presidente e acha que pode falar o que quer. As coisas não é bagunçada assim. O Palmeiras é muito maior do que uma instituição chamada CBF. O Palmeiras é muito maior. O Palmeiras veio muito antes de vocês. Beleza? Então, apareça aí, Maurício Gagliotti. É esse o vídeo. Tamo junto, família. Eu trago mais informações do Palmeiras aí, quando tiver. É nóis. E avante, palestra.